Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão you at ease? You at ease? You at ease significa estar tenso e não conseguir relaxar em uma situação. So now listen and repeat. Bob sempre parece tenso quando ele está sendo entrevistado na televisão. Bob always looks you at ease when he's being interviewed on TV. Bob always looks you at ease when he's being interviewed on TV. Eu não quero deixar as pessoas tensas, mas eu pareço ter esse efeito em algumas pessoas. I don't mean to make people feel you at ease, but I seem to have that effect on some people. I don't mean to make people feel you at ease, but I seem to have that effect on some people. Ele parecia tenso na sala cheia de repórteres. He looked you at ease in the room full of reporters. Escreva nos comentários uma frase com you at ease e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal. Melhore seu inglês. Estamos com aulas ao vivo, transmissão ao vivo aqui no nosso canal também. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês para aulas particulares de inglês por Skype. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class. Fica aqui um grande abraço e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal. Obrigado.